Olá gurizada Gilberto aqui e sim estamos na última parte de Sinking City e essa platina já é quase nossa vamos lá exatamente do ponto a gente parou vamos nos teleportar para a gente fazer os três finais receber essa platina que a gente merece né nos esforçamos aqui oeste da encoberta vamos lá vamos fazer uma investigação lá no jornal da cidade então vamos lá com as evidências que a gente tem que coletou na igreja lá estamos nos últimos passos aí bem pouquinho para receber a nossa platina só faltam os três finais chegar aqui no jornal vocês já conhecem vamos lá na área de investigação nos arquivos deles e vamos escolher aqui primeira parte das instruções tá primeira primeira parte das instruções período após a inundação pessoas vão ser os plebeus e a fonte vai ser a parte inicial então apertando o triângulo a gente recebe aquele ali é isso aí descobertas inacreditáveis que é o documento que a gente precisava para prosseguir vamos voltar lá para o para a viagem rápida falta pouco cada passo nossa já estamos sentindo o cheirinho dessa platina gostinho dela que beleza hein coisa boa ganhar uma platina vamos então para oeste do advento chegamos aqui vamos ali na prefeitura vamos também fazer uma investigação ali a gente investigou a primeira aqui vai chegar a segunda parte das instruções melhorar aqui fazer a última melhoria de habilidades tem dois pontos de conhecimento ainda a gente não tem troféus por liberar habilidades tá botei aqui de espingarda vou botar aqui nesse dan para se recuperar um pouco mais rápido clareza e fazer todos já que estamos aqui no menu fazer tudo que é possível de munição não vai ter tanto combate assim agora tá pior já passou e aqui a gente vai selecionar a segunda parte das instruções já deve estar ali para vocês assuntos cidadãos período após a inundação e o registro registros vitais só colocar o triângulo se eles não tiverem aqui é só selecionar eles no menu lá só passar por cima que a gente já fez outras vezes tá bem tranquilo fechamos registro de trigêmeos então temos tudo que a gente precisa para continuar agora investigamos bastante nossa viagem rápida agora nos leva para cá ao norte do ponto da salvação aqui a gente já vira à esquerda a gente vai começar a ver os meteoritos agora esses meteoros né que caíram aqui a gente vai entrar nessa área apertar o triângulo vamos fazer a investigação nessa área monólito né então interagimos com o monólito essa pedra que a gente precisa interagir também vamos dar uma viradinha nela tem dois pontos para fazer o x ó aqui é o outro tá tem que analisar aqueles dois pontos ali esse é o monólito vamos aqui investigar o colar do cara que está morto aqui no canto tem mais uma investigação e o monstro que eles mataram nesse local aqui agora sim vai ser o suficiente para a gente descobrir o que aconteceu a mesma sequência passando as bolinhas mais uma vamos ordenar elas então ali a primeira a segunda no carrinho e a terceira aqui onde eles mataram o monstro dois opa não tinha pego dois agora três aí sim a gente vai atravessar essas caixas aqui naquela área ali a gente precisa interagir com um diário que está lá e aqui tem tem inimigos tá então os inimigos vão ser aleatórios ele está bem ali onde eu apontei com a arma perto daquela lanterna lá na frente ó bem reto aqui onde eu estou ó já vieram os inimigos vamos ver se dá tempo porque tem que virar ele e apertar o tiro não deu tempo tá ele tem que terminar o diálogo todo para contar sem problema vamos lutar com eles aquele agora é isso eu não tinha visto aí num desses aí que atira é a primeira vez que aparece se eles o teleporta tá uma curadinha que ficou ruim a vida tá limpo vamos interagir aqui de novo agora sim com calma o outro lado para abrir ele né todo coberto de sangue aí pegamos agora sim essa página que precisa tá aqui tem uma cura normalmente tem um kit médico aqui em cima tá mas a gente quer ir por aqui nesse buraco aqui na cerca aqui para a esquerda e a direita vamos pegar o barquinho ali a gente não vai andar muito nós vamos entrar já num buraco de um prédio aqui é logo virando aqui à esquerda ali onde está aquele fogo ó já vai ser bem aqui que eles levaram monólito isso isso vamos começar a interagir com as coisas tá aqui com os pratos ó tentaram comer vamos aqui em cima interagir com a janela descobrimos que ele tá lá lá tá dentro dele tá a parte que a gente precisa só que a porta ela tá trancada e a gente precisa conduzir a investigação para descobrir onde está a chave verdade eu já sei onde está a chave mas não adianta ele não pega elas que não fazem a investigação então tem que fazer a sequência igual primeiro aqui eles trazendo um monólito aqui um aqui um o dois e o três é aqui e aqui tá mostrando onde ela guardou a chave dentro desse livro tá vendo esse livro aqui tem que terminar o diálogo pra gente poder interagir com ele vamos virar ele tá ali a chave pra nós nossa sanidade cai um monte agora eu vou usar isso aqui pra não os inimigos não ficarem atacando a gente que a gente enxerga tá então o monólito já tá aqui só precisamos usar o poder nele pra pegar outro chifre que tá dentro dele esse é o segundo que a gente pega dois de três dois de três aqui tá concluído vamos pegar o barquinho e vamos voltar tudo agora tá o mesmo caminho vamos passar através da cerca que a gente veio aqui pode ser que os inimigos apareçam de novo tá eles respawnem é eles aparecem de novo mas podem ignorar eles até o item apareceu de novo ali e aqui fechou e aqui fechou a gente vai voltar pro ponto de viagem rápida vai prosseguir agora não tem muito mais combate até o final do jogo tá pior já passou vamos lá leste da baía do refúgio soturno aqui pra esquerda vamos lá vamos lá de barquinho por enquanto reto nessa direção aqui vamos dobrar nesse lado aqui a esquerda já é bem aqui pra vamos descer e aqui tá o outro ó o outro monólito vamos investigar ali na base dele tem um item aqui ó um outro diário né vamos investigar as roupas e também o fragmento do selo não tá ali é o que a gente precisa pro terceiro tá vamos entrar aqui nessa parte e a gente vai descer aqui descer pra esse lado tem um carinha vou conversar com ele e a gente vai fazer uma parte submarina agora é a penúltima parte submarina que a gente faz do jogo tá entrando na porta vermelha é só interagir com a roupa que a gente já vai pro fundo do mar a gente desce aqui tem umas luzinhas vocês estão vendo vamos seguir essas luzes cuidado com os com os jatos d'água né aqui vocês já devem tá sabendo que fazem bastante dano mas o hitbox delas é muito grande tanto que eu já tô na metade da vida aqui sem ter passado por cima de uma pelo menos que conscientemente que eu saiba né vamos se preparar que vai ter uma criatura aqui naqueles polvos lá no fundo ó logo que a gente fizer essa curvinha aqui eu acabei morrendo vou confessar pra vocês tá mas quando a gente morre a gente volta agora teve um save automático a gente volta exatamente desse ponto tá então não tem problema se acabar morrendo volta daqui mesmo ali tá ela recomendo sempre atirar nela pra travar ela tá porque tem um trecho que a gente precisa passar muito e ficar atirando nela tá senão ela dá bastante dano a gente não consegue completar é lá no fundo que a gente precisa ir e fiquem sempre atirando nela pra ela não ficar perseguindo a gente porque tem muito caminho pra fazer ainda vem me trancando aqui ele não passa aqui dá uma volta nesse submarino eu vou atirar nela mais uma vez pra garantir e agora vamos correr em direção à luz aqui está a última parte do monólito vai ter o terceiro chifre aqui a gente consegue usar o nosso poder pegamos aí quando a gente pega a parte termina automática a gente já sai aqui onde a gente desceu tá vamos falar com ele de novo só apertando o x e podemos sair desse local onde é que tá saída aqui nesse lado aqui aqui o monólito aqui tá ok já podemos ir embora já podemos nos rumar pra última parte do show tudo já que é lá aquela catedral só refazendo o mesmo caminho só refazendo o mesmo caminho isso aí última viagem rápida hein vamos lá centro do advento vamos aqui aqui que tudo vai acontecer é bem tranquilo tá o final os finais também né bem bem tranquilos pior já passou vamos lá embaixo vamos lá embaixo vou preparar esses inimigos aqui mas pelo visto não tem nenhum pode ser que as vezes tenha tá então não tem ninguém só colocar o selo aqui ó tá azul assim botamos o selo com os três chifres ó e aí usamos o poder aí essa sequência vai acontecer automático agora tá ele vai passar por uma sequência submarina é a última sequência submarina aí a gente tem que seguir agora esses pilares de fogo verde ó passar no meio deles esses que estão demonstrando o caminho pra nós ó aqui tem uma descida é só se afastar desse bicha é só passar longe que ele não alcança e vamos descer de novo aqui tem bastante aqueles jatos de água tiram bastante vida ó só achando essas marcações verdes assim esses fogos verdes ó e ali tá o bicho ó já tava vindo na direção bem danado bem danado traiçoeira bem quando a gente faz a curva tá cuidado com ele mas no que sobe aqui ele não persegue mais descer aqui virar a esquerda o caminho é praticamente único e aqui tem uma queda tá ó altinha e aí tá o final já lá tá o bichão aqui a nossa sanidade cai bastante é só chegar a luz é o templo final é o templo final agora a gente vai passar uma sequência que a gente vai passar por alguns pontos do jogo de novo tá a sanidade ela cai um monte aqui é o barco lá do início é só descer aqui mesmo tá a gente precisa só descer aqui a gente vai repassar por partes do jogo agora esse é o nosso quarto é só seguir nesse caminho que eu tô fazendo tá ele não consegue correr aqui vão aparecer os personagens os destinos que a gente deu pra eles eu só tô passando direto por eles tá vai sair aqui do bar vai sair aqui do bar vai sair aqui do bar ó tá passando trechos do jogo que a gente passou pessoas que a gente conheceu, situações que aconteceram também Não há nada mais violento do que o FUTILITO, assistindo isso acontecer de novo e de novo e de novo. Nós somos agentes de mudança, Sr. Lee. Ainda tem que seguir o reto mesmo. Ainda tem que seguir o reto da sua perda. O ciclo vai continuar. Desculpe-me, padre, por esconder o sinistro. Estamos desculpados a morrer na sua perda. A gente vai chegar na última parte do jogo. Ali o jogo faz um save automático, tá? Que depois quando a gente termina o jogo, a gente bota continuar, a gente sai no último local. Mas para garantir, nós vamos fazer um save, tá? Vou recuperar a sanidade aqui só. Então esse aqui é o ponto final do jogo. Para garantir, vou fazer um save, porque não, né? E aí o pessoal do Play 5 recomenda que faça um save na nuvem também. Mas para garantir, tá? Mas quando a gente continuar no menu, depois que terminar o jogo, ele volta para o menu. Ele é para vir aqui de novo, tá? Mas faça um save para garantir. Então são três pontos que tem. Cada um vai dar um final. A gente vai para o primeiro aqui. Já tem o portal direto. É só interagir com essas duas bolinhas. A primeira é essa aqui. E ali é a segunda. Então aqui é o final. O primeiro final que ele recomeça o ciclo da tudo de novo aí. Então a gente coloca ali o selo. E é só chegar na borda aqui. E é isso aí. Esse é o primeiro final. Tem a cena. Recomendo que vocês assistam, tá? A gente vai acabar nos créditos. E aqui vai dar um troféu para nós chamado Salto de Fé. Então eu vou só mostrar como fica. A gente pulou os créditos. Pode pular. É só colocar continuar aí. Que ele já vem direto lá da última parte, ó. Eu nem fiz o load. Ele já vem aqui direto, tá? A gente faz um save para garantir. Agora vamos no meio. Fazer o penúltimo final. Também interage com a bolinha. A outra bolinha. Bota aí em ordem essa primeira e a outra segunda. A sequência é a mesma. Essa é a 1. E aquela é a 2. É só colocar o selo aqui. E a gente faz o segundo final. No que coloca o selo. Não precisa ir até lá. Já dá o troféu. Estou caindo fora, tá? Agora eu cortei aquilo tudo. Já estamos no terceiro. O terceiro é bem à direita lá. Aqui é o terceiro final. Também interagimos com essas duas. E colocamos na mesma ordem. A que está mais próxima de nós é a primeira. E a outra é a segunda. E com isso a gente consegue. O troféu Estou Caindo Fora. Ele é o segundo. E assim que terminar o diálogo. A gente coloca o selo aqui. E está finalizado aí. Vocês assistam ao vídeo. E a gente vai conseguir mais uma platina. Beleza. Mais uma platina aqui no canal. Todas as evidências coletadas aí na tela para vocês. 100% hein. Maravilha. Conseguimos. Aí estão todos os troféus do vídeo. Pessoal agradeço demais. Quem acompanhou todo o guia tá. Muito obrigado. Por favor deixe um comentário. Ver se vocês conseguiram a platina aí também tá. Isso aí é o que faz valer a pena todo o meu trabalho. E desculpem a voz né. Estou meio gripado. Mas estamos gravando mesmo assim. E nos vemos no próximo guia de platina pessoal. Até mais então. Tchau tchau. 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 Tchau.